Música No vídeo eu vou abrir a janela para ver como que fica no vídeo Vou ligar o ar Música Nós estamos atrapados Wow, oi Música 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 E a gente faz a bola só esquerda. Acho que o vento pode dar com a bola de salão. Pra não correr esse risco, a gente já tem... Já tem coisa suficiente pra atrapalhar a... Sei lá, de ficar nessa posição. E esse sinal aqui parece que tá meio bugado, ele tá acendendo... Ele tá com o vermelho aceso e o verde piscando, né? Acho que quando o contrário acontecer a gente pode sair. Tive o verde aceso e o vermelho piscando. Já abriu. Ficou só o verde mesmo aceso. O vermelho tá ficando. Não sei se vocês estão conseguindo ver, a pista tá meio molhada. Tá molhada, tô bem chovendo. Muito perto. Pessoal, esse é um carro bem... Eu tinha falado outra vez, é um carro bem econômico, eu acho. Então facilita bastante a gente tá rodando pra... Pra mostrar pra vocês um pouco da cidade, porque ele não consome tanto, né? Então... O carro tudo de boa pra... Pra você passear um pouco. Ainda mais se você tiver bastante controle de pé. Não é pra... Então às vezes eu gosto de dar uma... Uma pisada mais só onde dá, onde não tem risco. Principalmente quando eu viajo, né? Faz um tempo que eu não viajo, mas... Aqui na cidade não tem como. E vamos lá aqui pisar no Celta também não... Dá uma calcuração de muitas velocidades. Dá uma velocidade muito alta, mas... Pode dar pra pisar. E quando os pneus deles são mais largos, ainda acho que é mais simples. Eu trocar os pneus e pra sempre colocar... A mesma medida. Só que o pé foi um pouco menor. Porque quando eu passo em angulações... Não sei se vocês que... Vocês já devem imaginar como é que é. Quando eu fico... Como ele é aro 15, não é o ideal pra ele. Eu quero colocar aquela aro 14, que vindo pra seguir a de vantagem, né? Aquelas rodas eu acho que são bem bonitas. É... Eu tô usando... Uma Aro 15, mas... Eu pretendo em breve, talvez, trocá-las... Por essa roda. Só que ela é muito difícil de achar. Eu já achei no site da... É Parts. Acho que é é Chevrolet. É nova Chevrolet. Só que ela tava indisponível. E aí, quando eu pesquiso no mercado livre, que é aquela Axis. Moda Axis. Chevrolet. Ela... Ela só tem 17. Então, se a A15 tá ruim pra mim... Não sei se eu fizesse uma adaptação. Acho que tem que, com certeza, mexer aqui nas caixas de volta. A daria pra colocar. Mas, se eu for de força, eu pretendo colocar as 14. Eu acho muito que eu acho bem bonito. Ó, vocês tão vendo que tá... Tá chovendo. Já tá comendo. E pra ali tá bem pior. A gente vai... Vai pegar um pouquinho dessa chuva. Deixa eu desviar um pouquinho aqui. Eu usually bater no carro desse. Então... É... As rodas Axis de 14. Elas são bem difíceis de ficar encontrar. Eu já olhei alguns carros, mas... Geralmente eu olho na rua quando eu tô ocupado, né? Então, não tem como eu... Eu parar pra vir de vinte ao carro. Fazer uma proposta, né? Quem sabe? Eu quero... Por mim eu compraria nova, né? Porque nova... Roda nova aqui, mas... Acho que é bem melhor de comprar. Mas... Tem muita roda por aí de... Que tá... Que tá... Um preço legal e que tá bem conservada. Pois é, então... Eu queria colocar as Axis de 14. Só que a Axis de 14... Ela devia achar. Então eu tava achando só as 17. Só que as 17... Ela já é grande demais. Então quando eu passo... Com essas aqui. Com o pneu 960. Eu passo numa angulação. Eu sinto que a... Que o pneu ele encosta na faixa de roda. A pneu não é duração, né? Com a velocidade também. Mas o que já não... Já iria... Pelo menos diminuir... Pode parar. Diminuir bastante a... A possibilidade disso acontecer, né? Com os 13 dele é bem mais difícil. Mas... A 15... Isso acontece. Mas... Eu acredito que se eu diminuir o pneu... Se eu diminuir o pneu, né? Se eu diminuir o pneu, né? O perfil... Colocar o 9555... Vai ficar legal. É... Tá meio... Tá um rio isso aqui. Tá um rio isso aqui. Parar dinheiro. Me deu um banho. Tô tudo coberto aí de novo. Tô coberto demais aqui, cara. Tô coberto demais. Tô sem máscara porque eu não vim... É... Com a intenção de descer em lugar nenhum. Foi só pra mostrar mesmo um pouco da cidade. É... No horário mínimo... Movimento... Aguanta mesmo, por mim, tá? Tá... Que ali tá uma lagoa. A gente vai fazer o retorno. E aí eu vou mostrar pra vocês... Como é que tá... Esse pedaço. Por hoje eu vou... Eu vou só até aqui. Porque... Eu tinha intenção de... Travessar por cento da cidade. Cento histórico, né? Um parque muito histórico. Mas hoje tá chovendo bastante, né? Chovando. Então... A gente vai ficar só até aqui. Vou retornar. Depois a gente vai voltar pela mesma avenida. Tá vendo? Se a noite estiver melhor... Aí eu dou uma passada aqui com vocês. Pra vocês olharem. Tá vendo? Pra vocês olharem aí o... A cidade. Eu acho que não vai dar pra ver nada agora, né? Porque... Porque tá chovendo. É muito forte, cara. É uma nave aqui de carro. Eu me mandou a ligar lá atrás. Se não é um vejo, vamos cuidar. Ah, tem que dar um rio. Ela tá me segurando aqui. A bolsa da água tá me segurando. A bolsa da água tá me segurando. A bolsa da água tá me segurando. Mas não tá me segurando. O que foi bom aí, pessoal? Essa é a minha ideia colocar o SMD. Colocar, agora quando for trocar os pneus, colocar pneu, mas não fechou menor. E aí veio outra nave ali, veio uma dó de rampa. Se a gente tivesse pedido uma volta agora, o banho seria três vezes maior. Isso é lindo esse carro. Acho que dessa deve ser a... Não lembro qual é o outro de esses carros, mas eu acho que é 6.7. Ou 5.9, eu não lembro. Vou ver direito. Então a gente já limpou, pra cá já limpou. A chuva tá toda por cento, né, da cidade. E a gente vai... Estou pensando no subjetivo, eu acho que a gente não vai subjetivo. A gente vai até outro dia. Estão sedentando. Ai, eu... É só apresentar nessa regularidade de vídeos, postando vídeos todos os dias, pra acrescentar o conteúdo do nosso canal, pra quem gosta de acompanhar, tá aqui, não sei se eu já devo comentar no outro vídeo, mas pra quem não visualizou ainda, aqui nós estamos na cidade de São Luís, aqui do Maranhão, eu tô compartilhando um pouco das nossas belas paisagens, né, do nosso dia de chuva, nós estamos numa área bem alta aqui da cidade, aqui é muito bonita, mais devagar, mais devagar, aqui bem devagar, já não tem trânsito, aqui é a parte alta da cidade, então, opa, aqui eu vou encostar pra posicionar novamente o celular, viu, pra não ficar ruim. Agora pro trecho, vou voltar pra cá pra almoçar, eu acho que tá legal aí a posição da câmera. eu tô com a tabela do carro, eu tava vendo que ele faz, é, o consumo urbano, a partir de 10km, alguma coisa, mas faz mais, eu tô com o ar 15, e ele faz mais que isso comigo, né, dependendo da medida da forma que eu tiver pisando, mas ele faz mais, se eu, se eu dar essa média aqui, só de 2.000 giros, até 2.000 giros, mas bem menos, opa, bem mais que isso, bem mais quilômetros por litro, e mais assim, tipo, 12, 13, opa, essa prioridade, não tinha ninguém aqui na rotatória, vamos, é, vamos voltar por aqui, vou voltar por aqui, vou voltar, vamos, eu caio, vamos, vamos, para o sinal, vamos, 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 para o sinal, vamos, só vou estar compartilhando esses livros também nas minhas redes sociais, eu vou publicar o sinal daqui depois, para vocês possam ter acesso, você ir lá, a gente vai estar, apaixonando as informações, a gente vai ter um monte de tudo, né, só bem despertado, mas não厲害 de tudo. Agora ele ficou no lugar do Prisma, né? O sedã ficou no lugar do Prisma. Vamos do Prisma, agora é só o ônibus sedã e o ônibus red. Não vai mais ser como na FIAS, que tem o ar e o cromos, né? É como se fosse um sedã do outro, tipo, o JetBull. Tem uma configuração bem diferente, mas não é a mesma ideia. Agora tem o vírus, né? Essa é a seda médio, da seda pequena da Chevrolet. Ou, Chevrolet da Volkswagen. Pessoal, isso valeu pra quem vier até aqui. Não esquece de dar o like aí no vídeo, compartilhar, se for possível. Compartilhe pra ajudar nosso canal a crescer. E se inscrever também no canal. 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 E se inscrever também no canal.